Seja bem-vindo ao canal You&I Design, meu nome é Caio Calderari e hoje eu tenho uma coisa muito bacana para contar para vocês, uma novidade aí que eu fiquei sabendo agora há pouco e eu falei, caraca meu, preciso contar para a galera, preciso divulgar isso, porque é uma novidade muito legal, a galera do Google Material Design, eles estão lançando aí um novo plugin para sketch, que meu, olha só que sensacional, estou aqui na página deles e aí aqui você já consegue ter uma ideia do que se trata, eu achei muito bacana, vou fazer um overview aqui e você pode baixar aí na sua casa, testar e depois comenta aí, o que você achou, eu achei do caralho e espero que realmente seja tão legal quanto parece e, meu, estou impressionado, é muita coisa do que eu já tinha em mente no passado, coisas que eu já vinha pensando, que eu gostaria de eu mesmo desenvolver, fazer, mas nunca tive a capacidade de fazer, né, porque envolve uma complexidade enorme de desenvolvimento para fazer algo semelhante ao que eles fizeram, bom, o Google tem equipe para isso e muito legal ver algo que está bem alinhado com o que eu venho pensando sair de fato no mercado e, principalmente, a gente poder utilizar de graça. Então, olha só que legal, basicamente é um plugin onde você tem algumas opções de temas baseados no Material Design, obviamente, aqui dá para ver, você pode escolher esses temas que são aí libraries, né, do Sketch, que você pode abrir utilizando esse plugin e aí, olha só que legal, esse plugin ele te dá várias opções para você fazer customização nesses elementos da library, né, nos symbols que estão compondo a library dentro do Sketch. A gente sabe que se a gente abrir um arquivo hoje que seja aí bem feitinho, que tenha todos os componentes montados em símbolos e a gente sair modificando, a gente já consegue um resultado legal, mas ainda tem algumas coisas que eu, particularmente, assim, me incomoda muito, que são as questões de fonte, como lidar com as fontes que podem quebrar ou que você tem que fazer N variações de tamanhos e alinhamentos para conseguir aplicar essas fontes, eu quero ver como que eles resolveram isso, questão de curvatura dos ângulos dos botões, terminação de boxes, né, se você, às vezes você tem um design system aí que já está todo montadinho com todos os ângulos quadrados e aí você quer reutilizar aquela base para um outro projeto, mas aí, nesse caso, o projeto vai ter cantos arredondados. Então, parece que isso vai ficar muito fácil de administrar com esse plugin, né, só que, claro, baseado no tema do material design, né, nesses temas que eles têm aí, mas já é muito interessante. Olha só que legal, eu tenho um vídeo aqui de... vamos rolar aqui pela página para a gente ver as features que eles já vão mostrando, ó. Primeiro você escolhe um dos temas, ele carrega o arquivo do tema e aí ele tem um color picker, opção de curvaturas, fontes e também os ícones aí que você pode fazer o setup. Se você quiser baixar, o site é esse, material.io, barra tools, barra theme editor, vou colocar aqui na descrição também. E é só vir aqui, baixar o plugin para o Sketch, clicar duas vezes no arquivo que vai baixar e está instalado o plugin. Bem normalzão aí, igual outros plugins que você já deve saber como faz para utilizar, é bem fácil de instalar plugin no Sketch. E aí que está mostrando um pouco, ó, de como funciona a parte de cores, ele já pega aqui todas as cores da paleta de cores do material design, que já é bem ampla, e ele já faz aqui, ó, uma variação de light, dark, primary, secondary, bem interessante. Então, já troca tudo onde tiver essa cor aplicada, parece muito bacana. É, vamos ver na prática, né. Ó, a questão de cantos arredondados aqui, ó, um drop down aqui, é, os cantos, não sei se aqui é um input, um botão, enfim. Mas os boxes também, ó, eles vão trocando, dá para deixar meio retinho, quadrado, é, retangular, dá para escolher qual lado você quer fazer essa alteração, são os quatro cantos ou só um ou outro. Bem interessante, e já muda no projeto inteiro, isso é bem bacana. É, a questão de fontes, eu achei muito legal, vou já mostrar já já no vídeo, fiquei assim, nossa, impressionado com essa parte de fontes, eu até estava pensando em construir um plugin para resolver isso, porque é realmente muito chato, e tá aí, tá aí o plugin. É, não sei se dá para usar no seu projeto separadamente, sem utilizar os temas do Material Design, igual o plugin foi feito, mas quem sabe, né, é um início aí de uma nova possibilidade aí, talvez a gente tenha algum plugin que seja baseado em cima desse, que sirva para fazer a mesma coisa, e não fique dependente do Material Design em si, pode ser interessante. É, a parte de ícones também, é, tá bem legal, eu não sabia, eu não sei se isso é uma novidade desse release, ou se o Material Design Icons já tinha isso, ou não, mas eu achei bem legal que eles têm várias opções agora, então tem o preenchido, tem com cantos retos, curvados, é, só os contornos, né, e também agora essa versão de two-tone aqui, de dois tons, né, que tem os shapes e uma corzinha adicional, que é uma coisa que eu venho vendo bastante em ícones, que é, tipo, uma tendência aí, vamos dizer, de usar esse estilo de ícones que tem a cor principal do ícone e mais uma cor secundária aí, em algumas partes do ícone, e eu não sabia que tinha isso nos ícones do Material Design, não sei se é novo, mas tô vendo agora, junto com esse lançamento desse plugin, achei bem bacana e interessante que o plugin deixa fazer essa variação. Cara, se funcionar automático dessa forma mesmo que tá mostrando, né, que eu tenho até um pouco de receio de ver demonstrações de produtos que algumas coisas parecem muito milagrosas, mas se funcionar mesmo vai ser animal. Aí aqui tem mais informações, né, questão de como você divide o projeto e tudo mais. Ah, e tem um pequeno detalhe aí também, eu vou fazer um vídeo, acho que mostrando mais disso, mas junto com esse plugin aqui de sketch, também tem uma integração com uma parte que eles estão fazendo que chama Gallery, e é tipo um InVision, cara, você vai poder subir esses arquivos pra esse Google Gallery aí, Material Design Gallery, e vai subir pra lá pra poder compartilhar, fazer meio que, não sei, um versionamento ali, uma coisa bem interessante, acho que ainda tá bem inicial, mas, cara, parece bem promissor, e se falando de Google, a gente tem que ficar de olho, né. Bom, vamos lá pro vídeo, ó, o vídeo, depois eu vou colocar o link também aqui, né, na descrição, se você quiser ver, eu acho muito engraçado que o cara falando assim, sem empolgação nenhuma, umas coisas que, pra mim, eu fiquei bem empolgado, achei interessante, eu vi o vídeo muito neutro, assim, né, e aí você vê uma feature que você fala, caraca, e o cara tá, tipo, lá falando mó serião, assim, mó calmo. Bom, ó, que nem eu falei, você vai abrir o plugin, vai ter aqui as opções de escolher um dos temas, eles têm esses quatro, por enquanto, por enquanto, aí, é, você vai selecionar, ele vai pedir pra você salvar, lá, né, em alguma pasta, esse arquivo do sketch, aí você vai lá, salva, dá uma mensagem de sucesso, e carrega o tema que você selecionou completo lá, todos os assets que tem, os components ali, daquela, daquele tema que você escolheu. E aí, aqui é, basicamente, um arquivo meio parecido aí com o Design System, pra quem já conhece, tá acostumado a usar, que tem mais ou menos essa carinha aí, paleta de cores, fontes e os assets em si, todos detalhados ali, uns guidelines de como utilizar isso, mas o que eu achei sensacional é isso, é justamente o plugin, que aí, aqui, já tem a opção de paleta de cores, e aí, você já pode ir ali, ó, você vai fazer a troca dessas cores, então, você tem ali um color picker com acentuação de nível ali, da variação dessa cor, e aí, tem a possibilidade de escolher as cores do próprio Material Design também, então, já tem uma série de presets prontos, bem bacana isso, só na parte de cor, e aí, mostrando aí que ele vai alterando globalmente, aí, todos os seus assets, seus elementos, seus símbolos ali, né, os botões, e aí, tem essa parte de definição de curvatura, ó, opção de deixar retinho, é, selecionar só um lado, só o outro, e aí, já vai aplicando automaticamente, ó, bem interessante. É, a parte de fontes sensacional, então, o cara tá ali usando o roboto, né, definido tudo ali, e aí, aí, ele vai lá e fala, ah, peraí, agora, eu vou querer outra fonte, vamos pegar a Rubik ali. Cara, é sensacional, ó, um clique, ele tava de roboto, e agora, bum, tudo passou a ser Rubik, assim. Também, desconfio dessa coisa milagrosa, mas, mas, se funcionar, é animal do caramba. É, e aí, pô, já tá sensacional pra mim, mas tem mais. E aí, cara, isso vai rolar por todo o arquivo, e ainda tem a questão dos ícones, e aí, se eu reutilizar os components ali, também, é uma coisa bem interessante, você tá usando esse tema do material design amplamente e de graça. E, cara, sensacional, tá de parabéns, assim, esse lançamento foi inesperado. Precisava compartilhar com vocês e, em breve, quando tiver, é, com uma possibilidade de testar isso mais amplamente, mostrar no sketch funcionando mesmo, vou fazer um novo vídeo pra vocês mostrando. Por enquanto, é só pra contar dessa novidade aí, compartilhem com seus amigos. E, animal, parabéns, Google, tomara que funcione mesmo da forma que tá anunciado. E, é isso aí, um abração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.